O anúncio estava num site muito utilizado para compra, venda e aluguel de imóveis. Na descrição, consta que a residência tem três quartos, três banheiros, garagem e fica no Jardim América. Na publicação, muitas fotos da casa por dentro. Um sonho. Mas que virou pesadelo para a família do Samuel. Com a mulher grávida, o publicitário buscava alugar um imóvel maior há seis meses. Nessa busca, a gente fazendo nossa ronda por rua mesmo, encontrou uma casa muito bonita dentro do padrão que a gente queria. E a gente achou um anúncio dessa casa. A gente entrou em contato com o número e a gente começou a negociação no último sábado. José Carlos. Foi assim que o golpista se apresentou à vítima. A negociação durou poucas horas. Na conversa, pressão e pressa. O preço que ele ofereceu não é fora do que é padrão ali da região. E aí ele coloca essa pressão. Ah, tem outra pessoa que já está de olho na casa. Mas como você falou comigo primeiro, eu te dou preferência. Você tem que depositar esse calção para a gente segurar essa casa. Mesmo com pressa, Samuel desconfiou. E o golpista tentou e conseguiu manter a tranquilidade da vítima. Mandou o documento e até um contrato de locação. Você pode ficar tranquilo. Você foi lá na casa, você viu como é que é. A casa está lá, para a locação. Eu posso te enviar a minha documentação para você ficar mais tranquilo aí. Aí, se caso eu servir, eu posso te enviar até o contrato, que é o contrato que a gente vai formular. E é isso, amigo. Aí vai de você, né? O golpista mandou essa CNH. Está borrada, porque a polícia não confirma se de fato o golpista é o tal José. Depois de convencido, Samuel fez o depósito do calção de R$ 1.400. Samuel, a esposa e o caminhão, com toda a mudança deles, ficaram na porta da casa. Gente, eu estou aqui na casa, que era para ser nossa, a gente pagou, fez contrato, só que eu acho que os dados são mentirosos. Nossa mudança, a gente está aqui dentro do caminhão, a gente está aqui para fazer a mudança. Não tem mais, não tem nada, tudo é mentira. Depois que se deu conta do golpe, ele tentou falar com o criminoso, que já não recebia mais as mensagens. Bom, a casa é essa daqui. A gente vai tocar o interfone para ver se tem alguém morando. Oi, a gente é da Record TV Goiás, a gente queria falar com o responsável pelo imóvel. No momento não se encontra. Sobre o que seria? É porque tem umas pessoas que foram vítimas de um golpe de aluguel dessa residência, só que ela já foi alugada, né? A gente queria saber mais informações, se vocês têm. Ah, não, aí teria que ser só com a pessoa responsável mesmo, mas aqui já está alugado. Desde quando? Desde o mês de julho, do início de julho. E vocês locaram pelo anúncio na internet ou como é que foi a negociação? Direto com a imobiliária. Esse é um tipo de estelionato considerado tradicional por esse delegado e que cresceu muito nos últimos anos. Especialmente com o advento da pandemia, em que as pessoas ficaram mais em casa, então o crime também evoluiu nesse sentido. Em razão disso, nós temos observado um crescimento de ocorrências de golpes aplicados de forma virtual, aplicativos, links que são enviados por pessoas desconhecidas. E nós observamos ainda que as pessoas, os cidadãos, os consumidores, o contribuinte, ele ainda tem a foiteza ou falta de cautela na hora de fechar negócio. O homem, que se apresenta como o José Carlos, não está preso. Enquanto a polícia investiga o caso do Samuel e de outras pessoas que caíram nesse mesmo golpe, o delegado dá dicas para evitar ser vítima desse tipo de crime. Não ter pressa, pensar duas vezes antes de enviar dinheiro para as pessoas desconhecidas, por mais que o negócio aparentemente seja lícito. E sempre, em caso de dúvida, entrar em contato com os canais de defesa do consumidor. Nós temos a DECOM, temos o PROCON, dentre outros canais oficiais. O sentimento de Samuel é de revolta. O golpe dói. Dói não é só o dinheiro, gente. O dinheiro a gente trabalha, a gente conquista. É o sentimento, é ver minha esposa sentada no chão chorando. Porque, ah, é um sentimento de revolta, assim, indignação. E agora, desconfiado, ele tenta uma casa por uma imobiliária. A gente não vai agir mais pela emoção, é um fato. A gente vai querer meios que nos dêem mais resguardo, imobiliárias, corretores. São pessoas que têm um cresce, que são da área mesmo para isso. E não confiar nada de depósito com antecedência. Se a pessoa quer realmente receber, ela vai ter que receber em mãos ou presencialmente. E não confiar nada de depósito com antecedência.